Música Meu divino protetor, quero em ti me refugiar. Pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Mas estou a merecer a minha tua proteção. Pois guardado em teu poder, não receio furacão. Rez amparo meu Jesus, sem alento venho a ti. Não me deixe sem a luz que ilumina, senta aqui. Eu confio em teu amor e na tua compaixão. És meu forte defensor, que me amare tua mão. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Música Fonte és de dor, amém. Dá-me sempre dia em mim. Confortar minha alma, vem. É em teu amor viver. Amém. 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 Amém.